você deixa o papai gravar gravar no computador não quer jogar você vai fazer vídeo papai que vídeo que você vai fazer o que que é isso agora papai pode gravar um vídeo não e aí você ganhou o macaco mais fotão que horas que papai vai poder gravar um jogo bem maneiro você vai comprar isso não faz nem sentido meu filho é mesmo eu não sei de orgulho por isso que não dá para o papai fazer um vídeo a a mamãe fez o que ai meu deus eu não sei qual é a estratégia de ataque ganhou filho isso aí é para comprar não tem dinheiro porque você não deixou papai fazer vídeos a terra você explodiu também na sua mãe explodiu a terra é é sua mãe é o frisa você consertou o computador do papai como é que você tá jogando então explodiu qual que explodiu o filho é papai pode fazer um vídeo agora não pessoal eu tenho que trabalhar dinheiro que não mudou outra terra pessoal hoje não dou vídeo porque a terra explodiu tá bom então obrigado